cheguei chegando galera roberto mendes na área hoje primeiro dia de carnaval na verdade segundo né começou no dia 9 hoje dia 10 olha o bloco aí galera olha o bloco aqui cabo frio mais um vídeo gostosinho galera olha isso vou filmar para vocês olha que sensacional em fica aí olha o bloquinho vai parar na praça em o teu sofrer a garoto bom aí ó show meu parceiro arrebentando muito bom né cara valeu aí viu o bloco tá na rua galera aí carnaval cabo frio é muito bloco dentre elétrico tá o negócio tá bom de margar e ela ae lotado galera vai parar ali na pracinha lá na frente mas olha aí vamos acompanhar galera esse bloco aqui ele tá desde duas horas da tarde já são nove e meia da noite a galera ainda tá no pique aí rapaziada a rica gostei tá bonita e tá bonita e a esposa e a esposa aí vai 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 tá mais para lá do que para cá é o bloco mas enverga mas não quebra ai Aí, enverga, mas não quebra Caraca, mano Aí Ficou bom o negócio, hein Aí vamos parar lá na praça Lá embaixo, hein Maneiro Agora vamos ali no Forte, na Praia do Forte, hein Então, saindo dali do bloquinho Que é uma pracinha, ó Que fica aqui pra trás Eu tô na direção aqui, ó O pessoal chama aqui de Duna Preta O Forte São Mateus é ali Tá caindo um espinguinho de chuva agora Uma nuvem carregada aqui em cima Ó O pessoal tá chegando aqui Que a concentração pro carnaval É lá na frente, gente É bem lá embaixo É, ó O letreiro aqui do Amamos Cabo Frio Tô vendo aqui, assim A princípio, tudo tranquilo Mas Eu acho que vai vir uma chuvarada, galera Aí Então Voltei Olha isso aqui Pessoal Encerrei o vídeo Vou dizer uma coisa pra vocês, hein Arriou Contemporal Mas era uma nuvem passageira Mas deixou uma pancada de chuva O pessoal não foi embora, não Só que a Praia do Forte ficou pra lá, ó Eu tô chegando aqui no bairro Passagem Pra vocês não ficarem sem conteúdo Dá uma andada aqui No bairro Passagem À noite Pra vocês verem como é que tá Restaurante novo ali, ó Uma churrascaria, na verdade Aí Não espantou, não Pessoal, tem muita gente indo pra lá Disseram que tá tendo tri elétrico Atravessar pro lado de cá Pra mostrar pra vocês Tô com a esposa aqui, tadinha É uma chuvarada que a gente pegou Ó Bairro Passagem A rua onde tava aquele bloco Que eu comecei O vídeo Essa ruazinha aqui Tem uma pracinha ali Maneiríssima E a concentração está ali Vem, amor Aí, hamburgueria Vem de churrasco também Na verdade Havana Vem de hambúrguer Acho que é isso Hambúrguer e churrasco Se eu tiver errado Alguém me corrija aí Aqui começa o fervo Do bairro Passagem Aqui é o bar Bamba Aqui o restaurante Aqui do bairro Passagem Como choveu O pessoal se recolheu Todo Mas o sambinha Aqui tá top Galera Todo mundo aqui Vem pra cá Com o chapéuzinho E vou te falar Limpo o céu Do nada A região dos lagos É assim Olha o sambinha Lá dentro Galera Olha que luxo É o negócio Tá bom ali Só que eu tenho Que voltar Pra pegar Minha filha Que está no shopping E tudo aqui E tudo aqui Pra trás Tudo lá pra trás É bairro Passagem Cheio de bares E restaurantes Vou passar por um aqui Esse aqui é na beira Da pista Aqui É o mercado Que é um barzinho Também Vamos caminhando Comigo Então Aqui De Cabo Frio Eu já falei Em alguns vídeos Meu O bairro Passagem Seria o bairro Que eu gostaria De morar Como prioridade Muito bom Morar por aqui Olha que bonitinho Aí o Lanchonete Aqui é outra parte É a saída Do bairro Passagem Aqui As pessoas vão lá Por trás As pessoas vêm lá Por trás Tudo restaurante Pra cá Mais um aqui Sambinha de raiz Muita gente Assim Fantasiada Mas o verbo Mesmo É pra lá Lá pra Praia do Forte Tá lotado Gente Lotado Vi dizer que Trielétrico Lá Tá pegando fogo Ó Aqui é o espetinho Da passagem Muito bom Aqui gente Ó Espetinho Da passagem É cheio Pra caramba Aqui é o Bambini Pizzaria Aqui é o torresmo Aí ó Aqui é o torresmo E aqui acaba Não tem mais restaurante Pra lá Então eu encerro o vídeo Mas é uma área Muito boa Gente Muito bom Muito bom mesmo Vou ver se eu consigo É que eu também Não sou muito De curtir carnaval não Eu vim aqui Porque eu deixei Minha filha no cinema E aí eu falei Pra minha esposa Vamos dar um pulinho Lá no centro Pra ver como é que tá A agitação Aí viemos pra cá Mas vou ver se eu consigo Filmar alguma coisa Pra vocês Em algum dia de carnaval Pra vocês verem Como é que funciona O carnaval aqui É porque é muito tumulto É muita gente Então é isso Valeu Falou Tchau E fui Fui lindamente Aqui no bairro passagem Ah Deixa eu encerrar aqui E mostrar aqui pra vocês Vou encerrar aqui Vou mostrar uma placa Aqui de uma casa De aluguel Um aluguelzinho Só que eu vou mostrar Aqui pra vocês Aí ó Anota o número aí Bairro passagem Aqui você aluga Casa de viraneio Então é isso Finalizando Fui Tchau Tchau galera